Vamos conferindo aí o Paraná, o Paraná Clube que na sexta-feira apenas empatou com a Ponte Preta, o time começou muito bem, partiu para cima, fez 2 a 0, teve a chance inclusive de marcar o terceiro e matar o jogo, mas infelizmente no segundo tempo o Paraná não foi o mesmo time e acabou cedendo o empate. Olha aí, William Cruzado, a bola toca no travessão do Eduardo Martini, o Paraná começou a todo vapor. Aí logo na sequência, 3 minutos de jogo, o Thiago Zagueirão tem a chance de marcar. E aí a zaga do time de Campinas salva quase em cima da linha. 6 minutos na jogada do Anderson, a bola sobra para Murilo, que manda para a rede e abre o placar na Vila Capanema. 1 a 0 o Paraná. O torcedor passava, acreditaram numa grande vitória. E o Paraná continuava apertando. Ah, o Anderson. E aí? E aí o gol. O gol que deixava o torcedor paranista confiante, mas aí a Ponte Preta já dava sinais de que poderia reagir. Aí um abafo, a zaga tricolor salvando também em cima da linha. 1 a 0. E aí contra-ataque. Olha só que jogada, hein? O Kim, de longe também acertando a trave do goleiro Eduardo Martini. 24 minutos. Anderson Aquino recebe do Anderson e manda para o gol. 2 a 0 o Paraná. A sensação de uma grande vitória do tricolor paranaense ficava ainda maior. A galera fazia festa lá na Vila Capanema. E aí o abafo da Ponte Preta mais uma vez. Quase, quase. Aí 33 minutos. E aos 41, olha só que golaço do Reis, o atacante da Ponte Preta. Daqui a pouquinho você confere ainda o replay do abafo aos 33 minutos. Olha só a jogada. A jogada para cima do Diogo. Que literalmente fica no chão. Gol do Reis diminuindo aos 41 minutos. No finalzinho do primeiro tempo. Aí o Paraná volta para a segunda etapa. Disposto a aumentar o marcador, né? A confirmar a vitória. A confirmar a vantagem. Só que aos 14 minutos. William. William Batoré. 2 a 2. Jogo empatado. E aí o torcedor de vez ficava com o coração na mão. E aí a partir daí só pressão da Ponte Preta. Aí um gol anulado. O assistente assinalou o impedimento do atacante Reis. Bola na rede, mas não valeu. Aí mais uma tentativa. O goleiro Juninho defende. A essa altura o Paraná estava mais perto de tomar o terceiro. Do que marcar. E foi assim até o final do jogo. Impressionante. Olha aí, ó. Mais uma grande defesa do Juninho. Olha aí, ó. Abafa até os minutos finais na Vila Capanema. O empate por 2 a 2 acabou ficando barato, né? Irapetan Costa, repórter Transamérica. E aí, Pitan, é o Santo André agora, né? Pois é, mais uma tentativa do Paraná, né? Se bem que a equipe teve rendimentos relativamente bons diante do Ipatinga e também diante da Ponte Preta. É verdade, pecou na etapa complementar, mas pelo primeiro tempo criou a expectativa de que realmente pode Marcelo Oliveira ainda encontrar o tempo deste time neste retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. É jogo importante porque o Paraná está ali com seus 28 pontos, a turma de baixo vem chegando e é importante manter essa distância pelo menos segura da zona do rebaixamento. E Marcelo Oliveira não terá uma série de jogadores para a partida de amanhã. Se bem que o Murilo e o Anderson Aquino, que eram dúvidas, se recuperaram e vão para o jogo. Assim, o Paraná terá apenas como grande novidade a estreia de Juan no sistema de defesa. Com o Diogo suspenso, Irineu e Alessandro Lopes ainda no departamento médico, o Juan fará sua estreia na Zaga do Paraná. O time viajou escalado com o Juninho no gol, o Juan ao lado do Tiago e do Luiz Henrique, o sistema de defesa, na ala da direita o Murilo, na esquerda o Kim, o setor de meio campo formado por Luiz Camargo, que substitui a Chicão, outro suspenso e completando o setor, Serginho Catarinense e também o Anderson. E mais à frente, Anderson Aquino e o Iria. Este é o time do Paraná para o jogo de amanhã, às nove da noite, no Bruno José Daniel Crispim. Valeu, Irapitão. Um abraço. Obrigado.